Hoje nós estamos aqui no edifício do Instituto Tomi Otaki para fazer o registro de mais um artista. A exposição O Refúgio. Vem comigo. Vamos lá? Aqui você vê o registro do autorretrato de fang. Uma característica das obras de fang é que as cores, elas são mais fechadas, né? Isso provavelmente ele traz consigo através da história dele, né? Como um imigrante. Não são cores vibrantes, são cores mais contemplativas, mais fechadas. E expressa todo o figurismo, né? De um estilo, de uma história, de tudo que ele traz consigo quando ele chegou aqui no Brasil. Legenda Adriana Zanotto Aqui a gente vê uma mistura de cores bem evidentes, né? As espatuladas, bastante tinta. Um das obras dele são representadas dessa forma. Outras nem tanto, olha. Aqui tem menos tinta, né? No pincel, mas as cores também ele consegue trazer umas nuances bem importantes aqui para a obra. Vou mostrar para você a característica de uma obra antiga, né? Como que ela se apresenta. Essa é uma obra de 1975, natureza morta. Se você observar aqui, tem um craquelamento na tela. Se você chegar perto, em vários lugares aqui na tela, você consegue notar um craquelamento da tela. Um figurativo bem realista, né? Essas duas obras aqui, nós temos uma aquarela e um óleo sob tela. Aquarela e grafite, tá? E aqui, um óleo sob tela. São duas obras bem realistas e figurativas. E aqui a gente vê, percebe a tridimensionalidade, né? Agora a gente vai mostrar para vocês um ambiente das obras dele em Nanquim. E aqui a gente vai mostrar para vocês um prazer. Se você gostou do nosso conteúdo, vim visitar a exposição. Ela está em São Paulo, no Instituto Tomiotaki, até dia 26 de maio, diásporas asiáticas. E eu gostaria de comentar que o Fang é um artista que faz parte do nosso acervo na Galeria Espaço Arte MM. Então, eu aproveito para te fazer o convite e se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a sua obra, entre no nosso site www.espaçoarte.com.br E se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal.